O Santos anunciou Reiner, lateral direito, foi contratado pelo Santos. E deixa eu pegar minha colinha aqui para eu pegar a nota oficial do Santos. O Santos Futebol Clube segue buscando se reforçar em todos os setores para a próxima temporada, que no caso já é 2024. E na sexta-feira, dia 29, o Santos acertou a contratação do lateral direito Reiner. O atleta que tem 28 anos chega ao peixe por empréstimo de uma temporada junto ao Azuris. É isso mesmo, ao Azuris do Paraná. Meu Deus do céu, quem diria, né? Mas enfim, não vamos julgar. O acordo será assinado após a realização dos exames médicos já no início de 2024. Isso deve acontecer ainda nesta semana. Detalhe sobre o atleta. É nascido em Salvador, na Bahia. Reiner começou a carreira no Bahia e passou por alguns clubes. Tem passagens em Náutico, Paes Sandu, Grêmio Novo Horizontino, Luletano de Portugal, não conheço, Cuiabá, Atlético Goianiense, Dinipro da Ucrânia e Coritiba, onde autuou no segundo.